Música Olá, bom dia! O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. Jogo difícil na Arena da Amazônia. Neste domingo, o Nacional e o Trim de Macapá disputaram mais uma etapa do Campeonato Brasileiro da Série D. Em uma tarde ensolarada, a Arena da Amazônia recebeu a disputa do Nacional contra o Trim do Amapá, na terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Nacional já começou no ataque. Entre os dribles, quase sai um gol. O Trim, com jogadas ensaiadas, parecia estar tranquilo em campo, mas não dispensou nenhum lance. As duas equipes estavam afiadas. O time do Amapá não entrou em descanso. Depois de uma cobrança de falta, a equipe quase abre o placar. Lutando pela subida no campeonato, quem disse que o Nassa brinca? Botando para cima também, cobrando a falta, o azulão quase marca um gol. Enquanto o jogo fluía, o Nacional chegou bem perto do primeiro gol, mas o vacilo não deixou. O Trim do Amapá trabalhava na defesa em muitos momentos no jogo, até porque o Nassa está correndo atrás do prejuízo. O time amapaense continuava na defensiva. O Nassa parecia não estar com sorte e desperdiçou mais um gol. E o primeiro tempo foi isso. Desperdício de gol e defesa. 0 a 0. As duas equipes começam o segundo tempo na Gana, em busca do primeiro gol. Depois de uma leve falta, os dois times se estranham. Olha a briga, rapaziada. O jogo volta a fluir naturalmente. A zaga do Trim Amapaense continua trabalhando na defesa com esforço. O Nassa vai com tudo. E quando a zaga, que estava trabalhando para nada acontecer, eles vacilam. O Malaquias, camisa 11, tenta, mas a bola foi para fora do gol. No cruzamento, em cobrança de escanteio, pelo toque do camisa 2 de cabeceada, Hércules marca o primeiro. Ganou o jogo aí, rapaz! É isso mesmo, seu Walter. O Nassa marca o primeiro gol da partida. Agora, o time amapaense corre atrás do empate, mas o Nassa não dá descanso. Mas não deu descanso mesmo. Na cobrança de falta, Jones, camisa 22, marcou um gol para o Nassa. O trem do Amapá não satisfeito correu atrás. Cari cruzou para o Monge e marca o primeiro gol para o time. Fim do jogo, Nacional 2 e trem do Amapá 1. Com a vitória, o Nacional sobe e fica em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro da Série D. Já o trem fica na lanterna e agora é só esperar o próximo resultado. O time correu, fez um bom jogo, um time que tem uma defesa muito forte. Conseguimos fazer os gols e agora vamos para o jogo de lá. Tomara que tenhamos a mesma sorte. Foi bom, a gente entrou focado, a gente sabia que só o resultado positivo nos interessava. A gente sabia que a gente vinha jogar já pressionado, porque por estar jogando em casa na última partida nós não conseguimos o resultado que a gente esperava que era a vitória. E hoje não tinha um resultado a não ser a vitória. A gente continua falando em esporte. Ontem, cerca de 100 skatistas se reuniram no centro da capital para comemorar o Dia Mundial do Skate. Tudo começou como brincadeira de criança. E como toda criança, a prancha sobre rodinhas cresceu, amadureceu e faz até hoje sua própria história. O skate. Criado no final da década de 50 por surfistas californianos que levaram o surf para o asfalto em dias de pouca onda. O skate virou febre no Brasil na década de 80. Hoje é um dos esportes mais praticados depois do futebol, segundo a Confederação Brasileira de Skate. Na tarde de domingo, os skatistas da cidade reuniram-se na Avenida Getúlio Vargas para celebrar a data. Essa mobilização nada mais é do que reunir os atletas do skate. Tanto a velha escola, que é o Old School, e a nova geração. Esse trabalho também resgata o esporte no início dos anos 80, que era feito nas ruas, que não tinha pista na época, a gente andava de skate na rua, praça do congresso. Então, hoje em dia é tipo um saudosismo para a gente. Para esse esporte, não existe idade e nem fronteiras. Todos podem praticar. Jovens, homens, mulheres, crianças. Acho que é uma coisa que me faz muito feliz, porque dá uma sensação de prazer muito grande. É um esporte radical, né? Jogava vôleibol, até que um dia eu fui à pista de skate e me apaixonei pelo fato do skate ser um esporte que te desafia a todo momento. Eles estão comemorando o Dia Mundial do Skate e relembrando que quando a rua era o único lugar onde se praticava o esporte. Entre várias manobras pelas ruas do centro de Manaus, os skatistas saíram da Getúlio Vargas e se deslocaram em estilo para a Praça Dom Pedro II, também no centro. Lá, eles montaram espaço para colocar em prática o que sabem fazer. O João tem sete anos e já anda de skate há muito tempo, não é mesmo, João? E eu aprendi sozinho a fazer várias manobras, entrar de qualquer jeito no skate e andar. Tá certo, João. O paizão Yuri César já tem experiência e se orgulha da prática. Curto o skate desde os meus 13, 14 anos, né? E o João também sempre esteve comigo nas sessões, sempre acompanhou. E agora que ele já tem a idade, né? Já tem o equilíbrio, já tá aqui, já tá pegando, já passando tudo pra ele. Skate é liberdade nas ladeiras e nas pistas ou nas ruas da cidade. Skate! Super skate! O adiantamento da primeira parcela do 13º em julho animou os comerciantes aqui na capital. A expectativa é de que as vendas aumentem em até 20%. Já tem servidor público contando as horas para receber a primeira parcela. Com o 13º dá pra gente se programar melhor, fazer boas compras, né? E é isso, né? Faltando o governo liberar essa parte pra gente aí. E toda esta ansiedade para receber o 13º tem um motivo. É que o governo do estado prometeu pagá-lo em três vezes. Os primeiros 30% já devem sair em julho, os 20% em setembro e outros 50% no mês de dezembro. Para o presidente da Associação Comercial do Amazonas, o adiantamento vai ser uma injeção de ânimo no comércio. De grande importância para o comércio, principalmente nesse período de crise, esses valores, esses aportes que vão ser pagos aos servidores públicos, eles vão ajudar significativamente o varejo, o nosso próprio varejo, em datas alusivas, como é o caso do dia dos pais, dia das crianças. Enquanto isso não acontece, as lojas se preparam para o aumento nas vendas. A expectativa é de que o acréscimo seja de 20%. Tá chegando bastante mercadorias pra mim. Eu até aumentei meus funcionários que eu tinha dado um tempo, né? Já chamei, eu tô aguardando eles retornarem e meu estoque tá bem mesmo aquecido. Eu tô esperando uma melhora muito grande, se Deus permitir. E até os vendedores do comércio informal estão na expectativa. A gente espera pra esse resultado aí, né? Conforme a crise, saindo esse dinheiro aí, né? Vai nos ajudar aqui fora. Pois é, e com o dinheiro no bolso, dá até para pechinchar mais antes de comprar. Um dia no bolso ele tem condições de barganhar, né? O preço, né? Então tem mais condições. Então compra coisa mais barata. É, mais barata, com certeza. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50.